Olá, meus amores! Bom dia! Vamos começar a nossa semana com mais uma aula de Língua Portuguesa. Hoje, nós vamos tratar de dois assuntos importantes e bem facinhos. Um gênero textual, manual, e o segundo, mais uma informação a respeito dos verbos. O modo como a ação é praticada e falada. Tudo bem assim? Então, vamos lá! Para isso, você precisa pegar a sua apostila de Língua Portuguesa na página 29. E está escrito aí o nosso gênero textual, manual. Você já leu algum manual? Sobre o que que tinha lá? Sobre qual assunto se tratava no manual que você já viu? O gênero textual, manual, ele é muito parecido com o gênero textual, aquele que a gente viu dos textos instrucionais, sabe por quê? Porque ele tem quase a mesma função. O manual, ele serve para você guardar a informação, para você não esquecer. Ele serve para orientar você quando precisar. Você anotou, fez seu manualzinho de como, por exemplo, você fez um manual de como fazer um passo a passo para resolver um exercício de matemática. E você guardou para quando você precisar, está ali o seu manual, o manual que vai servir de orientação para você ou para qualquer outra pessoa que você queira ajudar. O manual, ele tem várias características. Além de parecer com os textos instrucionais, ele serve também para arquivar, guardar informações ou passar informação para alguém, orientando as pessoas, tá? O que mais? Deixa eu ver. Para divulgar a informação e assim ajudar o máximo de pessoas onde essa divulgação chegar, tá? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha no primeiro, na página 29, no exercício número 1. Olha aqui essa imagem que eu pus aqui. Tá no seu livro. Só pela ilustração, a gente conhece esse personagem aí, né? Esses dois personagens. Eles fazem parte da turma da Mônica, do Maurício de Souza. Bom, ele tá aí, a gente sabe que o personagem do Franginha, em todas as histórias onde ele aparece, ele é o cientista da turma, é o curioso, é o que tá sempre inventando alguma coisa. Fazendo não só invenções, criações que dão certo, outras dão errado, e a gente se diverte com o trabalho e com esse personagem maravilhoso. E olha o que ele diz pra gente aqui. Só por essa primeira ilustração da página 29, dá pra gente já compreender um pouquinho sobre esse gênero textual manual. Olha o que ele diz. Olá, leitor. Não é nada fácil ser um cientista da turma. Tem sempre alguém pedindo pra eu consertar um brinquedo ou explicar como funciona alguma coisa. Por isso, a minha última invenção foi este manual. Ele traz as minhas melhores experiências e conta um pouco sobre o mundo da ciência. Agora, que tal descobrir o cientista que existe em você? E tem a assinatura dele, é assinado franjinha. Então, você viu qual é o objetivo de se ter um manual? Ele disse que, assim como ele tá sempre atendendo aos pedidos da turma, dos amigos dele, você, eu, a gente também tem nossas turmas, né? E às vezes alguém tá pedindo, então você já faz o manualzinho, já passa pra todo mundo. Por exemplo, bem prático. Semana passada, a gente tava envolvido na nossa apresentação da Mostra Cultural. Então, eu mandei várias orientações. Aquilo que eu criei, mandei uma listinha, tanto no TESIS quanto no WhatsApp, ali foi um manualzinho orientando passo a passo do que cada aluno deveria fazer. Então, eu mandei pra todas as famílias de vocês. E mandei para vocês também. Então, ao invés de ficar escrevendo um por um, falando individualmente, eu telefonando, então eu já escrevi o manual de como as coisas iriam acontecer. Assim, o franjinha tá dizendo aqui. Ele precisa tá atendendo, tá ensinando, tá mostrando, apresentando as invenções dele, os consertos que ele faz para os brinquedos e tudo mais. Vamos conhecer esse manual que ele criou? Vamos lá. Página 30. Vamos abrir a página 30. E ele deu um título. Como todos os textos têm um título. E o manual do franjinha tem um título. Você pode ler aí comigo. O ABC das Invenções. Como nós sabemos já de quem são essas invenções? Do franjinha. Mas se fosse da professora G. Dilma, eu poderia criar um outro título. A G. Dilma e suas invenções. E aí a gente pode brincar com a nossa criatividade. Porque título é o nome que se dá para uma obra. Certo? Seja ela uma música. Pode ser uma tela pintada. Pode ser uma arte plástica. Como fazer um jarro, uma obra mais palpável, literária. Então, nos textos que também são obras de arte, elas precisam ter nome. Repare que até nossos filhos, a gente que é uma obra nossa também, a gente põe nome. Então, o nome do manual do franjinha foi ABC das Invenções. Por que será que ele pensou no ABC? Vamos descobrir. Para você descobrir, eu vou te dar uma dica. Fique atento para ver se esse manual dele está em ordem alfabética. Talvez tenha alguma coisa a ver com esse ABC. Então, na página 30, o primeiro manual dele já tem aí, ó. A aerodinâmica. A aerodinâmica. Se ele está falando com os amigos e ele cita a palavra aerodinâmica. Imagina a Magali, a Mônica, o Cascão, todos ali perguntando. Franjinha, o que é a aerodinâmica? Então, ele já criou um manual. Então, você percebe que aqui eu estou vendo um pouquinho do verbete enciclopédico? Você está lembrado desse outro gênero textual? Então, olha. Aí ele define que a aerodinâmica é uma ciência que estuda a força do ar. E tá, 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 tá. Você pode continuar a leitura. E aqui, além, nessa página 30, de ter a definição desse verbete aí, tem mais outras informações que você pode ver. As ilustrações. Olha aí. Aparece a Mônica. Aparece o Cebolinha e o Franjinha controlando o quê? Um robô que ele fez para assustar a Mônica. Certo? Desenhos, ilustrações. Na página 31, veja aqui comigo também, ele continua o manual dele. Eu disse a vocês que o manual, ele lembra muito o texto de instruções. Né? Mas perceba que a gente pode ver nele aí características de outros textos, como ilustrações, verbete de enciclopédia. Vamos ver o que a gente vê mais aqui, o que a gente descobre mais aqui na página 31. Olha só. E ele continua tudo com a letra A, olha. Aeronáutica, androide. Aí ele foi para a letra C. Começou com a... Quando ele mudou de letra, mudou também a cor da letra, ó. Condutor elétrico. Tem aí, de novo, outra ilustração, né? Ele pensando numa lâmpada. E o Cascão, o melhor amigo dele ali do lado. Aí vem corrente elétrica. Mudou para outro assunto. Ficção científica. Trouxe alguma informação sobre a ficção científica. Outro gênero textual que a gente trabalhou. E ele dá a definição. E como ele mudou de letra, mudou de cor. Foi para a letra vermelha, olha. São histórias imaginárias baseadas em temas científicos. Em temas que fazem parte da ciência. Depois ele vai para a letra do outro lado, né? Ali, ó. A gente percebe ele com o livro aberto. O foguete subindo aí. Ficção científica. A ilustração do que ele falou. Abaixo tem o filamento. O fonógrafo. Olha a ilustração do fonógrafo. Era assim. Bem antigamente as pessoas ouviam músicas. Olha como tudo mudou, hein? Comparando com hoje. Com os dias atuais. Então, você percebe que nesse manual ele põe definições. Ele coloca aí ilustrações. Ele organiza tudo isso em ordem alfabética. Teve um título. E está servindo para orientar. Para você não perder aquelas informações. Ou para divulgar essas informações. Ainda na página 32, olha aí também, mais outra ilustração. Ele continua com o ABC das invenções dele. Com o manual. Aí ele mudou para a letra H. Hidroavião. Depois tem ímã. Quando ele troca de letra, ele muda a cor da primeira letra. Ele vai para uma cor vermelha, né? Aí o ímã. O isolamento elétrico. E vocês continuam vendo que ele repete aí não só o verbete, né? Ou o significado de cada palavra. Ou desse termo científico, que é bem a cara do Franginha. Mas ele continua usando ilustrações. Só em olhar a gente já consegue ter uma ideia do que se trata. E assim ele continua. E vai também, olha aqui, para a página 33. Experiência. Opa! No manual dele, além dele registrar em ordem alfabética, significado de palavras, de termos científicos e ilustrar, ele também registra nesse manual as suas experiências. E olha que não são poucas experiências do Franginha, né? E você, quantas experiências você já passou pela sua vida, com a sua família, na sua escola, com seus amigos, né? Se você tivesse que fazer um manual e registrar as suas experiências de vida. Ou só as suas experiências escolares. Ou se você fosse registrar quantas experiências das aulas de ciências você realizou esse ano de 2020. Se você fosse descrever todas, poderiam estar também um manual. Então, olha só. E ele colocou, né? Teste seus reflexos. E aí a gente sabe que a turma da Mônica, ele trata muito com sonhos, onomatopeias. Ele usa muito bem o recurso do desenho, né? E ainda tem um textinho embaixo que ele diz, se alguém encostar o dedão no fogo sem querer, o que você faz? Tira logo o dedão de lá imediatamente. Porque está testando o seu reflexo. Sentiu dor? Você já tirou. E assim ele vai dando vários exemplos para se testar o seu reflexo. Certo, gente? Então, assim. Só deixando e resumindo que Um manual, ele serve para vários temas, para vários assuntos. Nós trouxemos aqui, a sua apostila trouxe como exemplo para a gente refletir um pouco sobre esse gênero textual. Trouxe esse bom exemplo aqui do Franginha, que é um cientista da turma da Mônica. Então, todo bom cientista, ele precisa ser organizado. E para ser organizado, ele tem os seus manuais, as suas anotações, certo? Para divulgar, para comprovar, para ele consultar a hora que precisar. E eu anotei aqui alguns pontos importantes para que você não esqueça. Que ele é apresentado. Às vezes pode ser uma carta, em forma de carta. Ou pode ser também, como a gente viu, os verbetes, como um dicionário pequeno. Pode ter informações científicas, dependendo do assunto. Pode ter informações culinárias, informações artísticas, seja qual for o assunto, né? Outra coisa que a gente percebeu, em ordem alfabética, para que se organize na hora em que o cientista ou a pessoa que precisa daquela orientação não tenha dificuldade de encontrar aquela informação já no ponto certo, certo? E as ilustrações que a gente não pode esquecer, certo? E aí tem o exercício, um pouquinho mais sobre todos esses, essas imagens que eu mostrei aqui que estão na sua apostila, foi o gênero textual, o manual. Então, tem o exercício que falaremos sobre ele, faremos também a correção hoje à tarde, na nossa aula ao vivo, ok? Agora, vamos falar também de outra coisa que a gente está falando já em outras aulas. verbos, você está lembrado que a gente já entendeu o que é verbo, o conceito de verbo? Verbo é uma classe de palavra gramatical que se flexiona, ou seja, ela varia, ela muda, ela se transforma para poder deixar a frase com sentido completo, né? Então, olha só, a gente já viu que existe os números singular e plural. Sobre verbo, a gente já viu que indica a ação, ou um estado em que algo ou a pessoa se encontra, ou fenômeno da natureza. A gente viu também as pessoas que são usadas para conjugar qualquer verbo, a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, certos pronomes pessoais, a gente já viu tudo isso. Depois de tudo que a gente viu, a gente viu também uma outra coisa sobre verbo. Você está lembrado? Outra forma em que ele muda, em que ele se flexiona. O tempo em que uma ação está acontecendo. Lá no pretérito, no passado, né? Ou no presente, ou no futuro. Você se lembra disso? Se você tiver esquecido, volta nas minhas aulas de língua portuguesa, procura e assiste novamente, tá bom? E hoje, eu vou falar de um outro assunto, de uma outra forma e outra... Outro detalhe importante sobre o verbo. Ele também se modifica, ele também se transforma, se flexiona, ele varia também, de acordo com o modo em que a ação aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer, ou de acordo com a fala sobre aquele verbo. Uma delas você já conhece. Então, olha aqui essa imagem que eu trouxe para vocês aqui, ó. Que o modo verbal, o verbo, ele se apresenta de três modos. Pode ler comigo aí. O modo indicativo, a gente vai aprender que modo é esse. O modo subjuntivo, também vamos aprender. E o terceiro modo, como eu disse três, o modo imperativo. Qual desses três modos você já aprendeu nessas aulas de língua portuguesa comigo? O último? Então, nós vamos começar pelo último. Próxima imagem, dá uma olhada aí. O modo imperativo. Qual é a principal característica do modo imperativo? São palavras, né, que indicam a ação, mas expressando o quê? Ordem, ou então, um conselho, uma súplica, um pedido, não é verdade? Então, está aqui de novo para você não esquecer. E a dica que eu dei do modo imperativo é que lembra do imperador que dá ordem, né? Ou pede conselho para as pessoas que estão ali. Então, veja o exemplo que eu coloquei aqui para você, ó. Vai aparecer agora aí para você, ó. Seja uma boa professora. Está dando uma ordem. Seja uma boa professora. Certo? Eu poderia transformar num pedido, que também ficaria no modo imperativo. Por favor, seja uma boa professora. Pedido. Certo? Então, o modo imperativo é aquele modo em que a ação está sendo falada, dando ordem. Agora, a gente vai entender e ver um pouquinho sobre o modo indicativo. Indicativo. Lembra a palavra indicar? Lembra do dedo indicador? Aquele que indica, que está apontando, está indicando? Então, qual é a principal característica, pode ver aqui, do modo indicativo? O modo indicativo, gente, é quando a ação está sendo falada de forma clara, objetiva. Quando ela não deixa dúvida. Como eu dei o primeiro exemplo do A sobre professora, eu vou continuar dando o mesmo exemplo, só mudando o modo. Lá no modo imperativo, eu disse, seja uma boa professora. No modo indicativo, olha como eu vou dar esse exemplo que vai aparecer para você aí agora. Olha só. Cadê onde eu coloquei? Eu gosto de ser professora. Deixou dúvida? Que eu gosto, olha o verbo gostar, eu gosto de ser uma boa professora. Então, essa ação, esse verbo escrito e falado, ele não deixa dúvida. Quando não deixa dúvida, ele está claro. Então, ele está no modo indicativo. Eu vou mostrar para você agora o outro modo, o terceiro modo. É o contrário do modo indicativo. É o modo, olha aqui, subjuntivo. No modo indicativo, ele dá certeza. No modo subjuntivo, a ação, ela deixa dúvida. Ela não dá certeza. Ela pode expressar desejo. Certo? Então, olha só esse exemplo agora aí, ó. Quando eu for professora, terei os meus alunos. Observe, quando eu for professora, eu estou dizendo com certeza que eu sou professora? Não. A certeza é no indicativo. Gosto, né? Sou professora, gosto de ser uma boa professora. Ali é certeza. Agora, quando eu for uma professora, não dá certeza, deixa dúvida, um desejo de quando ela vai ser. É incerto. Eu poderia colocar, se eu fosse professora, ok? Eu teria meus lindos alunos. Certo? Outra informação importante sobre o modo indicativo, gente, é que geralmente vem uma frase deixando dúvida e, em seguida, já vem outra na certeza. Olha só essa outra imagem aí, quando ele diz. Vamos analisar só os três exemplos aí, ó. Quando eu trabalhar, comprarei minha guitarra. Então, quando eu trabalhar, é uma ação incerta, modo subjuntivo. É uma ação bem subjetiva, não dá certeza. Aí, olha a segunda frase. Comprarei a guitarra. Aí é indicativa, é certeza. Certo? Olha o segundo exemplo aí nesse quadro. Se ele estudasse de verdade, se eu estudasse de verdade, eu não teria medo das provas. Então, ó, se eu estudasse de verdade, deixou dúvida, não dá certeza que a pessoa estuda de verdade, se eu estudasse. Né? Fica uma coisa que não dá certeza absoluta. Aí ele afirma, eu não teria medo de prova. Eu não teria medo de prova? É uma indicação, é indicativa, é certeza. Último exemplo, que tá nesse quadro aí. Mesmo que eu implore, olha, não é certeza. Mesmo que eu faça isso, aí o que vem depois? Eu não seria atendido. Galerinha, por hoje é isso. Então, vamos lembrar que o verbo, ele muda de acordo com o singular e plural, ele muda de acordo com o tempo, presente, passado, que é pretérito e futuro. E ele muda de acordo com o modo, quais são os modos? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Desses três, o imperativo nós já estudamos bastante sobre ele, porque ele é bem presente nos textos instrucionais. Vou deixar o vídeo de apoio, reforçando um pouquinho mais sobre isso. Faça seus exercícios que já estão no cronograma, que hoje é tarde, a gente se encontra para tirar as dúvidas e fazer as correções. Grande beijo no seu coração e até daqui a pouco. Exemplo Bruna, faça o dever Negativo Bruna, não faça o dever